Starr, não! Oi! Cruz! Cruz, vocês estão bem? Eita! Está bem, Cruz? Estou, eu acho. Só não consigo frear direito com o pneu direito. Essa não. Droga! O que foi? O pneu... O pneu... Aparentemente está... O disco de freio está quebrado. Cal? Teve uma espécie de disco de freio lá no stand. Vai pegar. Também, chefe! Bandeira... Bandeira amarela, garoto. Venha logo para as box. E foi dada a bandeira amarela. Aparentemente Cruz Ramirez. Pelo que nós conseguimos ouvir aqui. Deu o disco de freio, aparentemente. Disco de freio que parece que aparentemente quebrou. O carro foi pegar. O que é você esperar aqui? Não posso conseguir lá ver a Cruz, não? Não, infelizmente... Mas, felizmente, conheço alguém que pode. Guido! Acorda, Luigi. Pit stop! Primo! Mamão! O que foi? O McQueen quer ver que... Cruz lá. Também, né? Cruz! Luigi! O que está fazendo aqui? O McQueen queria perguntar se você estava bem, né? Mas, não pode levar aqui. Mas, tudo bem. Foi só o disco de freio. Isso é uma coisa, né? Foi só o disco de freio. Tá bom. Valeu. Cadê o carro com aquele disco de freio? Brrrr! Tô aqui! Tô aqui tio! Valeu! 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 Tô aqui! Beita! Tô aqui! Vocês estão ficando velhos, hein? Deixou a Cruz cair. Ai! Foi bom. Ok, Cruz. Acho que... Nesta... É... A gente só tem um jeito de testar na corrida, então... Tá bom. Boa! Mas, o que foi? Ai, o disco de freio antigo. Ai... Desculpa. Falando nisso... É pra mim ter usado isso antes. É pra ter usado depois, aliás. Epa. Pra não acontecer isso... E... Outras coisas. Eu já volto. Ai! Desculpa! Droga! Epa! Epa! Eita! É, né? Pois é. Meu tio tá ficando velho. Storm não era pra usar a manobra agora? Qual é? Já não vou correr as duas corridas mesmo? Isso aqui... Eu podia, tá? Bem... O estranho é que não era pra ter acontecido isso. Como assim? O pneu da cruz não era pra explodir? Muito pelo contrário. Era pra só ela ter... Diminuir a velocidade. Porque... É pra acabar com a aerodinâmica. Ah, então... Se não fui eu, então o que foi? Ninguém sabe. Mas a gente vai descobrir depois. Ok. E agora eu estou transformando os corredores para a pista. Ahn... É Storm, tu já... Quer ver que eu vou pegar a aniversão, por causa que eu tinha que ser das concursas? Maquin, não era pra ter acontecido aqui. Ok? Não era pra ter acontecido. Agora vai logo. Depois eu te seguir. Tá bom? Ahn... Fuuu... Bandeira verde. Foi dada... Foi relargada. Erra pra uma cumprinha enquanto está na liderança. Fuuu... Cruz Ramirez ultrapassa. Jackson Storm... Um pro outro lado, ele deixa... Ele preguindo mais. Fuuu... 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 Cara, tu tem sorte que seu chefe de equipe tá aqui. Como assim? É que meu chefe de equipe tá lá na caixa de caça... Do caixa prega? Fuuu... 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 Mas... Foi mal. Pois que... Não é que tu é que eu queimar. E vai ver se isso... Eu tenho medo. E... Aí chama-se... Ah... Quase que que me queimou de nuvem. Se me queimar, tu vai ter pagão. Foi mal, que tu me gripou. Eu sou muito que eu valsorei. Eu acho que isso é um vídeo que eu tenho Havaia mesmo Ei, eu acho que eu ia querer dar uma olhada O que que eu ia? Storm, vem dos box Agora Temos que trocar suas coisas Agora não, tu tem que ver Storm Tá O que? Storm, pega o dinheiro, esse é um jeito O que é isso? O que é isso? É um dia a noite da cena. O que é isso? É um dia a noite da cena. O que é isso? Minha cruz. Muito bem. Não sei lá, pra mim, tá com o King's, tá? É um dia a noite, tá? É um dia a noite, tá? É um dia a noite. A noite da noite da cena. É isso aí, pessoal. Vou jogar 12 horas. Sofreram os seus princípios, que era uma noite da cena. Olha como se fosse um pé, né? Um sonho. O que é isso? 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 Você está tentando lutar com a minha terra. O que é isso? O que é isso? Pegue a liderança! E aí, uma coisa que eu não percebi. Lá, uma cidade mais... Troca de acampamento de última hora? Como é que está aí? E aí, também mesmo a gente está está com os pneus. A gente tem meio um pouco de gastar, né? Tá? Nós nem estamos. O que está acontecendo? Ok Hum Volte E... Isso mesmo Só que tem Não é? É Só para a gente não atua que é só agora Hum Não é... Tem que ser pior Ah, pfff, é exercício que é Pfff, pfff Money for nothing Vídeo, coxa O que é que fala? Só levei, só levei Mano, mas não é você que deve pegar aí A gente fica aí eles, mano, exercício seis horas, não é? Sim Sim, filho Satufada pra ouvir o campo do Mac daqui Ok, mano Eu acho que eles estão usando pra Tentar no cabelo de mim Não, mas eu tô na LB O garoto Vai ter que ficar mais potência Mais potência, mais de arte Tente pra chegar Smoke esses pneus são melhores pra virar Até três, tá ligado? E tem mais pra ver se ficar com os pneus Sabe o que vai ser? Vai ser Uuuuuh O que é que vai ser? Não, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ai Eu, velho Eu não entendo que a gente tava imensurada Eu não tava bem, por causa das peças Essas... O senhor nem sabia Acho que falei pra ela É, também não é o son É o seguinte, se eu queria que descobri que são as peças dele tá com problema Uuuuh, ou, которых não O meu escudo é que ele tá com problemas Tem problemas nas peças Por isso, assim Eu ia ficar assim e me lembro E aí, o que acontece? Ai, não vai ser porque eu não vou. E aí, de quanto tempo tem muita coisa acontecendo, vou falar. Maravilhoso como é que eu vou ganhar uma vez com corrida e não vai se prosentando. E não vai se prosentando. Peraí. Eu sei que era bote. E não vai se prosentando. Foi mais... Por quê? 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 É, mas nunca tinha que interpretar. Fuuu... Fuuu... Mas que droga! Que foi? A instabilidade de uma fuente está muito fraca nos pneus. Me provoque-se agora. Garoto! Vem com os box agora! Os pneus tão... Tão... Já tão nos é assim, né? Mas já... Não é pra estar acontecendo isso, é? Acabei de trocar. É, mas tem... Esses pneus tão feio, né? Tá podre. Os pneus tão... Que? O que? Falou disso, mano. Dá pra sentir o cheiro até de lá de trás. É uma chave que era, sei lá... Não é uma corrida mesmo. Que começou. Mais ou menos. Droga. É uma chave.